Nesses lugares O governado me falou que não devia Escutou que não queria O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcia é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcia é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Nesses lugares Que tem cama, espelho no teto e frigobar Suas entram vazias e saem mais vazias de lá Não foi o seu caso Por acaso inventou de ir além dos amassos Cê ignorou os fatos, a hora e cenário Coração desgovernado me falou que não devia Escutou que não queria O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcia é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu O nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcia é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Nosso amor Nasceu no quarto de motel Aqui vale tudo Menúcia é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Aqui vale tudo Menúcia é fiel Sentiu o gostinho do doce Tá achando que é dona do meu Então, é o acabei a ser Menúcia é fiel Sentiu o gostinho do 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 de seu